A elevação dos olhos das almas, os terores de olhos e históricos, um grande carnal que liga o cosmos, os tranceios do conhecimento da ciência dos homens, mas um carnal de luz, muito antes que houvesse terra, já havia o cosmos. E pra lá que ele esvolve, nossa gratidão, nada mais do que falar. Solve o fogo, chama todas lá e para os céus, tudo para o olho, chama todas lá e para os céus, e para os céus, tudo para o olho, chama todas lá e para os céus. A elevação dos homens, os terores de olhos das almas, os terores de olhos e históricos, e para os céus, tudo para o olho, chama todas lá e para os céus, tudo para o olho, chama todas lá e para os céus, E para os céus, tudo para o olho, chama todas lá e para os céus, tudo para o olho, chama todas lá e para os céus, A CIDADE NO BRASIL